A atuação da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil na Aquicultura é o assunto de hoje no Produtor Quer Saber, mais um programa dedicado a informação e educação no campo. E nós estamos, recebemos aqui no estúdio, Eduardo Ono, presidente da Comissão de Aquicultura da CNA. Eduardo, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, agradeço pela oportunidade. Eduardo, para começar, qual é a importância de se ter uma comissão voltada, uma comissão da CNA voltada para este setor? Na realidade, o setor sempre prescindiu de um canal de interlocução, principalmente com o governo, para discutir as questões de política para o setor, de crédito, questões ambientais que sempre dificultaram bastante a produção e ainda continuam dificultando bastante a produção. Assuntos como o seguro aquícola, que são assuntos que a comissão levantou e levantou a demanda e trabalhou para o seu desenvolvimento. Então, todas essas demandas e necessidades que os produtores historicamente sempre sentiram, os produtores sempre tiveram muita dificuldade de organizar essa demanda e levar essas demandas para, principalmente, para os órgãos governamentais. Então, acho que com a criação da comissão e o desenvolvimento desse trabalho que temos feito nesses últimos anos, melhorou muito e facilitou muito essa interlocução do setor, principalmente com o governo. Eduardo, quais as principais dificuldades que você destacaria que o piscicultor enfrenta hoje? Hoje, acho que a principal dificuldade é a elevação dos custos de produção, de uma forma geral, tanto de insumos como a ração, na piscicultura especificamente, por exemplo, a ração representa em torno de 70% do custo de produção. Então, é um insumo mais pesado. O segundo item de custo maior é a mão de obra. Então, tanto na questão dos custos de ração como nos custos de mão de obra, nesses últimos anos, esses custos têm se elevado de forma significativa e o preço de venda praticamente estável há quase uma década. Então, o preço não tem acompanhado esses custos de produção. Então, as margens têm se tornado bastante estreitas, embora continue sendo uma atividade bastante rentável. Eduardo, e como que a CNA vem trabalhando na busca por soluções para esses problemas dos piscicultores? Eu acho que essa questão da competitividade, que é o foco do trabalho da nossa comissão nesses últimos anos, o aumento da competitividade no nosso setor passa por questões desde uma busca de uma isonomia tributária com outras cadeias de carne, por exemplo, em relação à ração. Então, a ração da produção de aquicultura paga alguns impostos, por exemplo, que outras cadeias não pagam. Então, a gente tem lotado pela isonomia nessa questão do custo de ração, principalmente na parte tributária, uma simplificação, uma desburocratização no processo de regularização da atividade, principalmente do ponto de vista ambiental. Isso tudo também contribui para a redução de custos na produção e a melhoria na competitividade. Eduardo, como é que você traça o cenário, o cenário do mercado de peixe hoje no Brasil? O mercado de peixe no Brasil é crescente. Eu acredito que entre as carnes seja, na realidade, a mais crescente. O Brasil, a nossa produção de pescados vem aumentando, vem crescendo aproximadamente a uma taxa de 10% ao ano nessa última década, quase três vezes mais do que a média das outras cadeias de carne. Então, sendo uma atividade relativamente nova ainda no Brasil, ela tem uma taxa de crescimento bastante elevada e isso é impulsionado pelo mercado. Então, a cada dia o brasileiro come mais peixe. Então, se olharmos até 7, 8 anos atrás, o consumo médio de pescado pelo brasileiro era em torno de 7,6,8 kg, 7 kg por ano. Hoje já ultrapassa 10, nós estamos quase chegando a 11 kg per capita ano. Então, isso demonstra claramente o desejo do brasileiro de consumir cada vez mais pescado e isso tem impulsionado realmente a produção no país. É uma linha interessante, uma combinação muito boa. Você tem uma produção crescendo, o consumo crescendo. Perfeito. O que são as perspectivas para os próximos anos? O setor está animado, um pouco apreensivo por questões da própria crise econômica que o país passa, como todas as cadeias. Mas o que eu posso dizer, conversando com os produtores, eu tenho visto que todos estão bastante animados e firmes em continuar seus investimentos. Nós temos informações de várias empresas que estão no meio da crise que o Brasil está passando. Elas continuam expandindo a operação, quer dizer, eles continuam investindo em expansão. Temos visto hoje um interesse muito grande de empresas multinacionais em vir explorar a atividade de aquicultura no Brasil. E isso é um indicador, para nós também, bastante importante do ponto de vista do cenário. Então, se empresas, grandes empresas multinacionais estão olhando para o Brasil como uma excelente oportunidade de negócio na aquicultura, por que não os nossos empresários enxergarem da mesma forma? Fazer os investimentos. A tilápia é um peixe que está muito sendo usado nessas operações. Exatamente. Então, a tilápia hoje é a espécie mais produzida entre os pescados no Brasil. Vem também crescendo em uma taxa bastante acelerada. O mercado tem respondido de uma forma excepcional. A aceitação é excelente. A tecnologia de produção cada dia avança mais. Então, os produtores estão cada dia mais tecnificados, com controles. A parte de gestão, que sempre foi um ponto fraco dentro dos nossos produtores, hoje está sendo superado com o apoio de diversas ferramentas. O Senar também tem apoiado de forma decisiva com outros parceiros nessa questão do avanço nas tecnologias, inclusive na área de gestão. Música Música Legenda Adriana Zanotto